Música Em entrevista com o vereador licenciado Tarcísio da Cultura, o então secretário de Cultura falou que o NAEC não existe mais. Agora o NAEC ele está indo para as localidades, vai ser descentralizado, a ideia do prefeito Assum Gonçalves, Timbu, Mangabeira, Jabuti e Santo Antônio, uma ideia belíssima de descentralizar as ações que tem aqui, que tinha no NAEC. Era NAEC, Núcleo de Arte, Educação e Cultura, Aloysio Bruno, agora será a Escola de Artes, Qualificação e Capacitação, Aloysio Bruno. Todos esses cursos que tinham aqui no NAEC vão continuar tendo agora aprimorados, aperfeiçoados com a questão da certificação técnica. Os professores estão todos passando por um momento de reciclagem, resiliência e formação. Desportistas do bairro Santo Antônio fizeram um mutirão para limpar o campo Pedro Amaral. Os próprios jogadores cortaram a grama, podaram as árvores, além de reparo nos banheiros. Seguindo a tendência de muitos legislativos do país, o plenário da Câmara de Vereadores de Eusébio, local onde ocorrem as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, recebeu divisória de vidro temperado. A alteração foi feita entre o plenário onde ficam os vereadores e o auditório, onde a população assiste às sessões. O semáforo instalado recentemente no cruzamento entre a Avenida Coronel Vigílio Távora e a Rua Valdir Lopes, no município de Taitinga, já está funcionando. O Departamento Municipal de Trânsito orienta a população a obedecer a sinalização, com o objetivo de garantir um trânsito mais seguro para os condutores e pedestres. A Secretaria de Educação de Taitinga continua distribuindo os kits escolares dentro do cronograma estabelecido. Seguimos firmes e com foco na educação, que é a prioridade da gestão, escreveu o prefeito Paulo César Feitosa. Legenda Adriana Zanotto